E essa tosse, primo? Estou um pouco assustado, primo. Você tá tossindo muito, primo. Eu já tinha reparado isso. Acho que é só um resfriado, primo. Eu vou mandar o Bonerj, assim que ele voltar, chamar o doutor Teles pra ele vir aqui ver você. Não custa nada ele me examinar. É bom pra tirar essa sisma. Você fez bem ter aceitado a oferta do Padinha, Tomé. Ele agora vai precisar de gente valente do lado dele. O Padinha é boa gente, Tobir. Já porque eu gosto da mágoa dele, não é mesmo? E ele tá no direito dele de se zangar naquele calço da Belinha mais boneca. Você não tinha nada que ter acobertado os dois, Tomé. Eu só fiz aquilo pra mais de acobertar a dona Merenciana e a menina, Tobir. E deu no que deu. Pois é. Eu tô aqui desassossegado com essa história do pai, Tomé. Tô que não me aguento de vontade de pegar aquele mardito e fazer com ele o mesmo que ele fez com o pai. A hora dele vai chegar, Tobir. Você pode contar com isso. Você teria coragem, Tomé, de pegar o mardito de Tocaia? E você ainda tem dúvida disso? A gente vai fazer a coisa direito, homem. Ninguém vai ficar sabiando. Esse mardito vai receber a lição que ele merece. Eu deixo. Ô, Jaquiel. Ô, Jaquiel. Tarde, Jaquiel. Tarde, coronel. O que é que manda? Ó, vim ver como é que tão as coisas por aqui, né? Tá tudo em paz. Coronel, a gente não acabou de sair daqui. Coronel, Jaquiel. Quem foi que lhe perguntou do coronel, Jaquiel? Me diz. Eu só quis dizer que por pouco o senhor e ele não se cruzam. Esse homem, se eu visse ele aqui, ia me estragar o dia. Me conta uma coisa. Tem gente em minha vindo fazer compra aqui na tua venda? Ninguém, coronel. Eu até estranhei. Não veio ninguém pra comprar e nem pra prosear. Você me traiu, seu porqueira. Me trai por quê, coronel? Isso ainda é pergunta. Vai que eu mandando toda a minha gente vim comprar aqui pensando que eu tô lhe ajudando e a venda é do desgramado do Jusino. O senhor nunca aqui me perguntou de quem era a venda. E tinha que perguntar, homem. Tinha que perguntar. Todo mundo via você aqui e todo mundo achava que a venda era sua só. Mesmo porque foi você que abriu a venda. Eu abri com o dinheiro dele, coronel. E por que você não veio falar comigo pedindo um dinheiro emprestado? Por que você não fez isso? Eu lhe dava esse dinheiro, você abria a venda e eu não ia lhe pedir nada em troca. A ideia foi dele, coronel. E eu era empregado dele também. De acho de vida. Ô, coronel, quer beber alguma coisa? Você tá de gozação comigo, tá? Deus me livre, coronel. Aqui, eu vou lhe dizer uma coisa. Você ainda há de fechar essa venda por farta de freguesia. Ô, você escreve! Escreve o que eu tô lhe dizendo. Você vai fechar essa coisa aqui. Ô, coronel, me desculpe, mas isso eu duvido. Disposto que seu Neko baixou os preços, tem vindo gente tudo quanto é canto comprar aqui. E de certo vocês estão conversando de política por aqui, não é isso? O tempo todo. O que é que é? Vocês estão falando de política aqui? Ô, 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 o coronel quer mesmo saber? Tô lhe perguntando, homem! Essa gente tá toda lá do seu Neko, coronel. Andam inteira dizendo que ele que devia ser candidato, não o pai. Ô, Neko, não é mais isso, né? Tá doido. E o quê? O quê? O quê deles? O que é que eles estão falando? Meu respeito. A meu respeito. O que é que eles estão falando? Pra falar a verdade, coronel, aqui ninguém mais toca no seu nome. Disposto que sua gente se afastou daqui, não há mais quem lhe defenda e nem quem toque mais no seu nome na conversa. E vou lhe dizer mais, coronel. O pessoal anda recriminando o senhor por estar obrigando sua gente até pagando as coisas mais caras lá na cidade. Isso, pessoal. O senhor não fez... Eles estão falando isso de mim? Estão. E tem outra coisa. O quê que foi agora? As aulas da dona Mariquinha à noite tá cheia de gente. É, é. O PSUAR tá mesmo querendo aprender a lhe escrever que é pra morrer tirar o tarte que eleitou, que é pra votar em quem seu neco mandar. Nô, né? Mas não... Aqui! Aqui, bota, não! Ih, boca!